E aí, galerinha, beleza? Espero que sim. Bom, desculpa primeiro essa cara de cansado, trabalhei o dia todo, já é tarde da noite aqui gravando esse vídeo, viajei também e tal, então essa carinha um pouco abatida faz parte. Mas cheia de energia aqui pra transmitir essa reflexão pra todos vocês, pra que possamos refletir juntos, inclusive. Por que que nós começamos e não continuamos? Claro que existe uma infinidade de porquês, de motivos e tal. Aí eu vou citar alguns poucos exemplos aqui. Às vezes a gente quer começar um curso de inglês, começamos ele cheio de força e tal, passou um tempinho e a gente já desiste. Começamos um curso de um instrumento e daqui a pouco o instrumento tá parado no canto, empoeirado pra caramba. Começamos a ler um livro e antes disso, às vezes a gente tá tão empolgado, eu quero ler e tal, quero aprender sobre esse cara. Eu chego lá na livraria, na biblioteca, sei lá, pego um monte de livro, de repente o livro tá na estante de casa e eu olho aquilo, é lindo pra caramba, só que eu não consigo continuar lendo. Eu paro no meio do caminho. Às vezes eu começo um relacionamento super empolgado, daqui a pouco ele, vai lá, já não tô tão empolgado assim. Tem tanta coisa que a gente começa e não termina. Tem tanta coisa que a gente procrastina, coisas importantes, hobbies que nós gostaríamos de ter. Uma dieta, a gente começa tão empolgado. A segunda-feira é incrível. É fruta, legume, verdura, tal, doce zero. Na terça-feira a gente já dá aquela jacada, na sexta-feira, hoje pode, sábado é o dia do lixo e aí em segunda é lixo de novo. Aí faz essa reciclagem do lixo e aí lascou tudo. É uma parada muito louca. Repito que há inúmeros porquês. Porque, entretanto, eu vou trazer, na minha opinião, o que pode ser e deixar aqui uma reflexão por que a gente não continua. Meio The Secret, sabe? Assim, às vezes, pra quem não leu, é um livro best-seller, tal. E ele diz pra gente que a gente tem que mentalizar aquilo que a gente quer e pensar já no produto final, como vai ficar, como vai ser, nhanhanha. E eu acho legal a gente canalizar energia até mental, fé, tal, em alguma coisa. É importante. Porém, toda a nossa energia está no produto final. Nossa, quando eu estiver falando inglês, será assim. Nossa, quando eu estiver tocando instrumento, eu vou pra uma banda. Quando eu estiver magro, eu vou fazer um book de fotos. Quando isso... E a gente mentaliza sempre o produto final. Como vai ficar. E todo o processo, todo dia após dia, todo passo a passo, ele se torna sacrificante. Pensa numa pessoa que vai à igreja, pensando na salvação da alma dela. Olha só que coisa interessante. E ser fiel pra ela é um negócio assim, sacrificante. Ela chora, ela fala, meu Deus, né? Ela lê a Bíblia, tal. E ir pro ateu, pra tudo, pra tudo. Pensa pra tudo. Por quê? O produto final é lindo, o resultado é lindo, porém o processo é 13, sem relação com partida. Mas é complexo. E é. E é muito complexo, pessoal. Por quê? Nós não encontramos prazer em trocar as coisas da farinha branca pra integral. A gente não encontra prazer no estudar. A gente não encontra prazer no ler. A gente não canaliza a energia positiva naquilo que a gente tá fazendo durante o processo. O seu relacionamento começou. O produto final lá é a festa de casamento, a festa de noivado, o nascimento do filho, o passeio. Mas e o processo? E o dia a dia? E aquilo que é corriqueiro? E lavar a louça junto? E arrumar a cama? E passar a roupa? Sei lá. E o processo? E a academia? Nós temos que encontrar prazer no processo, naquilo que nós fazemos antes do resultado final. Claro. Como que eu faço isso? Comemorando. Comemorando cada passo como se fosse o fim, como se fosse o atingimento ou como se fosse o alcance do meu resultado final. Porque cada passo é a amortização do teu sonho. Se você, a exemplo da dieta novamente, quer perder 20 quilos e você, na primeira segunda-feira da dieta, conseguiu se comprometer e fazer aquilo de maneira fiel e digna, comemore. Não comemore comendo, mas comemore. Coloque numa agenda parabéns, um dia legal, um dia sem pisar na jaca. Fale com os amigos, hoje foi um dia especial. Partilha, porque quando a gente partilha, quando a gente compartilha, a gente traz de volta. As pessoas nos aplaudem, as pessoas que nos amam. Pra cada passo. Ah, mas tem os invejosos, tal, aí tem um monte de teoria da conspiração, tem um monte de coisa. Gente, compartilhe com quem te ama. Muito provavelmente as energias serão boas. Um outro ponto importante. Cada passo do processo tem que te dar prazer. Não pode ser um sacrifício. Por quê? Se for um sacrifício pra você, você vai desistir. Lembra aquele negócio assim? Quando você for pensar numa profissão, numa faculdade, pense em alguma coisa que você vai ter muito prazer. Por quê? Porque o estudo vai ser prazeroso. Ah, Bruno, eu quero ler um livro. Nossa, mas eu quero ler Friedrich Nietzsche. Eu vou começar pelo Zaratustra. Eu vou começar pelo Bauman na Modernidade Líquida. Eu vou ler o método do Descartes. Eu vou ler o contrato social do Rousseau, tal. Pô, é muito legal. É muito bacana. É muito interessante. Mas, às vezes, começar pela biografia, pela bibliografia do cara, é legal. Às vezes, você pegar uma sinopse e comemorar e faça um resumo daquela primeira página que você leu. A metafísica de Kant, tal. A própria Bíblia, pra quem gosta, tem gente que fala, não, meu propósito agora é ler a Bíblia. Pega Gênesis e vai ler. Vou até Apocalipse. Relaxa. Encontre prazer. Vai lá no Evangelho primeiro. Vai nas cartas de Paulo. Vai suavinho. Tá bom? Encontre prazer no passo a passo. Encontre prazer no dia a dia. Sem dúvida. Você comemorando cada passo. Quando você chegar lá, você vai falar, nossa, é importante chegar no topo e saber quem venceu. Mas o caminho fortaleceu pra caramba. Remetendo àquela música que eu acho bacaninha. Beijo no coração. Hashtag pensar. Um abraço. Valeu.